E aí, amigas e amigos, tudo bem? Por aí, voltei pra mais um vídeo e o nosso tema hoje são perfumes idênticos, perfumes que seguem a mesma vibe. E hoje eu trouxe pra vocês alguns perfumes ou boticário que se assemelham muito a perfumes importados. E por que a proposta desse vídeo? Talvez você tenha sentido um perfume importado e gostou muito do cheiro. E eu sei, né, gente, que eles estão muito caros, às vezes, né, a grana naquele momento não dá. Então, de repente, tem outros aqui que podem te agradar. Então, eu vou começar mostrando aqui pra vocês o primeiro perfume dessa seleção, que ele é da linha Koffee, é o Koffee, o Amandu. Gente, já tem esse vídeo aqui no canal, deve ter alguns, né, eu nem sei se aqui eu tô repetindo algum perfume, mas de repente você já assistiu. Mas se você assistiu, assiste um pouquinho desse também, ajuda a amiga, se você ainda não viu, né, esse conteúdo, ele pode te interessar. Então, eu não tenho certeza se eu repeti algum perfume, mas é isso. Mas na seleção de hoje, então, eu trouxe o Koffee, o Amandu, que se assemelha ao Mongerlan. Gente, inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês, esse perfume está desaparecido. Eu quase não vejo ninguém falando desse perfume. Inclusive, assim, se eu for parar pra pensar nas minhas amigas, né, as pessoas aí que do nicho mesmo de perfumaria, que tem esse perfume, eu não lembro de quase ninguém, o perfume está desaparecido. E ele é um perfume maravilhoso, ele tem uma lavanda muito gostosa nesse perfume, eu acho os dois super semelhantes, tá? O dia até que minha irmã esteve aqui em casa, acho que eu já contei essa história, eu dei esse perfume pra ela experimentar, e ela gosta muito desse, ela tem, né, o do Boticário. Eu dei e falei, irmã, com qual que parece? E na hora que ela sentiu, ela falou, nossa, irmã, parece o Koffee. Ela falou assim, ela não tem nem tantos perfumes, né? Ela usa perfume, entre aspas, como uma pessoa normal, não como eu. Então, assim, ela não é tão apreciadora, mas quando ela sentiu na hora, ela já identificou. Então, se você gosta do Munger, inclusive, ele tá muito sumido, provavelmente, Koffee Woman do vai te agradar. E mais um perfume da seleção é o Brite For Hair. Esse aqui, pra mim, foi uma surpresa, porque quando eu comprei o Brite Share, vocês já sabem da tour que tem por aí, né? Inclusive, agora eu fiz até o contrário, mostrei, tô mostrando primeiro o importado. Gente, foi o Brite Share, foi pra mim, né? Tá até aqui. Foi pra mim uma grande decepção no perfume daqui, eu vou mostrar pra vocês qual que é esse daqui. Então, confesso que comprei o For Hair, né, com medo. Mas, enfim, comprei e valeu super a pena. Perfume muito gostoso. Agora eu fiz o contrário, então já vai assim. Ele se assemelha a esse aqui, ó, Capricho Tem Super Poderes. Pra quem não sabe, esse capricho é o capricho antigo do frasco. Até se eu achar uma foto, eu deixo pra vocês daquele outro frasco, que ele era transparente, meio rosado, meio salmão, alguma coisa assim. São perfumes bem semelhantes. Assim que esse Brite For Hair chegou e eu dei uma borrifada, eu fiquei, né, a gente já fica, né? Nossa, eu já senti esse cheiro. E daí o meu tinha acabado, eu peguei na caixa, né, dos acabados e dei uma borrifadinha. Porque apesar de ter acabado, eu acho que se for bem, ainda sai alguma coisinha aqui. É um, né, aquele pouquinho que ainda sai, mas não tem não. E daí eu fiz a comparação, eles são muito parecidos. Então, assim, se você tem uma curiosidade nesse importado, o cheiro dele, você vai encontrar nesse perfume do Boticário, né, da linha Capricho. E mais uma duplinha agora bem semelhante aqui da seleção. Eu vou deixar aqui e vou colocar a foto do perfume, que eu não tenho do lado, mas eu já testei. E esse daqui é o Glamour Just Shine. E é um perfume que traz uma semelhança, assim, com o perfume Olympian, né, de Paco Rabanne. Eu não tenho. Eu ainda quero, mas assim, eu quero o tradicional. Eu já conheci alguns Flankers, eu acho que é o Aqua e o outro, se não me engano, é Leger. Eu não tenho certeza, não tenho certeza, mas é um que vocês já sabem que eu não gosto, porque tem muito cheiro de coco, manjar, ameixa. Enfim, eu quero ainda ter o tradicional. E esse perfume, eu acho ele bem semelhante, tá? Eu acho ele bem parecidos, né? Esse Glamour Just Shine, ele traz uma notinha de sal. A gente não tem a confirmação que o Boticário faça perfumes inspirados. Eu acredito que é o seguinte, o perfume tá vendendo, né? Então, as marcas pegam alguma coisa ali, faz... Vamos jogar aqui, né? Tá vendendo pelo mundo afora. Vamos jogar aqui, se a gente faz alguma coisa ali que lembre que vai vender também. Então, acho que a pegada aqui é essa. E eu acho esses dois perfumes super semelhantes. E mais um trio, agora já trouxe todo mundo junto, né? Que são bem semelhantes. São esses dois perfumes do Boticário, que é o Boticário, a Golden Gardenia. Mas o Lille Lumière também, que se parecem demais com o Lantardy. Aqui a semelhança é absurda, absurda. Eu poderia colocar outros perfumes também. Só vou mostrar pra vocês, na verdade, não é nem a proposta aqui do vídeo. Tô falando só de perfumes do Boticário. Mas também temos o VF, né? Da Virginia, que também traz toda essa vibe aí. Inclusive, né? Pra galera que tá curiosa aí no cheiro do Orquídea no ar. Até agora eu já testei o hidratante e senti o creme de massagem. Então, ambos têm o cheiro do Lille Lumière. Eu falo Lille Lumière porque a galera que ainda não conhece o Lantardy. E conhecendo o Lille Lumière, né? Já tem um norte ali do que se parece, né? Essa linha aí, o Rídea no ar. Não sei os outros produtos. Mas trazendo aqui, né? No nosso vídeo aqui, nosso tema. Esses três perfumes são, sim, muito semelhantes. Aqui tem uma nota de tuberosa bem evidente. Então, quem não gosta pode correr. Só que ali no Golden Gardenia e no Lille Lumière, você não vai achar entre as notas, né? Eles colocam outras notas, mas a tuberosa, assim, tá ali muito evidente, né? Então, são, assim, florais marcantes. Todos eles são bem marcantes. Eu gosto mais ainda do Lille Lumière do que o Golden Gardenia. Você vai ver aqui o meu perfume bem cheio. Mas eu já tive duas canetinhas, né? Uma eu consegui usar quase toda. A outra eu usei só no início. Ambas quebraram. Então, agora eu tô com o perfume. Entre um e outro, eu ainda prefiro o Lille Lumière. Eu acho que a potência dele é maior. E o Golden Gardenia, eu acho que ele... O que eu diferencio aqui, eu acho que ele traz uma... Algo mais adocicado, sabe? Uma suculência diferente do Lille Lumière. Mas ambos lembram o Lanterdi da Givenchy, que é um importado, né? Pra quem não sabe, Lanterdi significa o proibido. Então, vocês já imaginam a pegada desses perfumes. Então, são perfumes também nacionais ali do Boticário que se assemelham ao importado. E eu decidi também, nesse vídeo, trazer um Body Splash. Esse é da Nativa Spa. Que Body Splash do Boticário, né? Eles são, como perfumes, ou até melhores que perfume. Então, esse é o Jasmine Sambaque. E ele se assemelha demais a esse perfume aqui. Que é o Oman. Olha, gente, coisa mais linda, né? Esse frasco, essa tampa. O Oman de Ralph Lauren. Agora que eu tô vendo que o meu está na metade. Porque, gente, olhando assim, não dá, né? Tem bastante vidro aqui. Você olha, não imagina que já usou tanto. Eu virei pra poder ver. E sim, praticamente a metade. Perfume bem semelhante, tá? Eu conheci o Jasmine Sambaque através do hidratante. Quando eu senti o hidratante, eu falei, nossa, realmente, parece demais. Fiquei chocada com a semelhança. Falei, será que o Body Splash parece também? Ou vai dar uma diferenciada? Porque por conta de matéria-prima, né? Da base tudo do hidratante. Pode sim diferenciar. Mas, continuo achando o Jasmine Sambaque. O Body Splash, né? É muito parecido com o Oman. Então, se você gosta do Oman e tá achando ele caro, né? Por aí e tal. Passa no Boticário. Tenta dar umas borrifadas, né? Do Jasmine Sambaque. Conhecer que, de repente, também vai te agradar. Eu poderia trazer muitos outros. Mas, vou encerrar o vídeo. Como lá no I3O. Que não poderia faltar nessa seleção. Mas, a Bels tem muitos outros. Eu vou citar por alto assim. A gente tem lá o Floratroette, né? Que parece demais, demais, demais. Ao perfume Godiguel. A gente tem o Lise. Que segue toda a proposta olfativa. Também do Burberry Hair. Enfim. Mas, eu vou finalizar aqui com. Lá no I3O. E eu trouxe dois perfumes. Mas, vou falar de mais outros. Que não tá o meu alcance aqui. Mas, também, né? Segue essa mesma proposta. O primeiro é esse daqui. Coffee Woman Sense. Que eu acho que é um perfume que foi muito injustiçado. Eu vejo até a Lucinéia também, né? A Lula dos cheiros e dicas. E da Pretinha. Ela também fala sobre isso, né? O perfume injustiçado, né? A gente acaba comentando. Porque eles foram lançados juntos. Na verdade, foi o Coffee Woman Sense. E o Luna Absoluta. Não sei qual foi primeiro. Mas, eles foram na mesma época. E, talvez, a injustiça cometida com essa fragrância aqui. Seja por conta do outro, né? Do Luna. E custa bem mais em conta. Só que isso aqui é um perfume incrível, gente. Muito bom. E ele segue, pra mim, a proposta olfativa. Do lá no I3O. Como, também, trouxe pra vocês aqui o Elize Nui. Pra quem gosta de um, provavelmente, né? Deixa eu colocar desse lado. Vai ser agradado outro também. Que eles são bem parecidos, tá? Muito, muito mesmo. E também poderia trazer, só que eu não peguei aqui, o Florata Flair de Clips. Eu não peguei porque ele tá lá na minha bandeja que eu usei essa semana, né? Então, já tá pra lá separadinho. Então, também é um perfume que eu colocaria aqui. Que eles seguem a mesma proposta. Eles têm pegada, sabe? De perfumão mesmo, né? São perfumes doces. Eu acho que todos eles têm frutas vermelhas. Traz, né? Essa pegada. Eu tô com dúvida só nesse Elize Nui. Eu sei que ele tem nota de macarrão, 11 e tudo mais. Então, são perfumes doces, perfumão mesmo. Perfumes mais noturnos. Que seguem a vibe do lá no I3O. Se você gosta desses, provavelmente, né? Se você gosta do lá no I3O, provavelmente, esses também vão te agradar. E esse foi meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. E até a próxima.